Um cantor sertanejo foi assassinado. Quem é que tá lá? Quem é o repórter que vai falar conosco? Vamos aqui pro telão, por favor. Quem é? João Luiz é o nosso repórter que, direto de Manaus, vai trazer os detalhes. Esse cantor sertanejo, que fazia vários shows, foi executado logo quando chegava na casa dos sogros, de acordo com a informação que eu recebi. Atualiza pra gente. Boa tarde, por favor. Oi, Bate. Boa tarde a você e você de casa, que está nos acompanhando no Cidade Alerta. Olha só, Bate. Esse cantor, o Igor Moreira, de 29 anos, estava voltando da cidade de Manacapuru, região metropolitana aqui de Manaus, na última quarta-feira. Ele estava chegando na casa da sogra, na verdade, onde a sogra morava. E olha só, quando ele estava quase pra estacionar, algumas pessoas começaram a abordá-lo. Isso abordou tanto ele quanto a esposa. E aí começou a fazer uma pergunta, começaram a perguntar sobre dinheiro, sobre quantias em dinheiro. Isso de acordo com os vizinhos. Logo após essa pergunta, tanto esses indivíduos quanto o casal entraram na casa. E logo após essa situação, os vizinhos ouviram vários disparos de arma de fogo. Ele foi velado nesta quinta-feira e a Delegacia de Homicídios e Sequestros está investigando esse caso. Até o momento, os assassinos não foram identificados. E sobre essa questão que intriga bastante é justamente a pergunta sobre a quantia em dinheiro. A família não revelou se ele estava, por acaso, devendo algum agiota, se tinha alguma relação com o tráfico de drogas. Tudo isso foi aí não comentado pela família, que estava muito abalada durante o velório. Inclusive, a família não revelou pra imprensa aonde ele vai ser sepultado. Agora a Delegacia está investigando e a polícia quer saber quem são os assassinos e qual é a motivação desse crime que chocou, com certeza, essa família. E um cantor muito jovem, 29 anos, acabou perdendo a vida na frente da casa da sogra. Bate. Nossa, novo demais, né? 29 anos, a vida toda pela frente. Eu agradeço, por enquanto, as informações trazidas por você aí, direto de Manaus. Percival de Souza, não existe crime perfeito, tem crime que é mal investigado. Esse eu tenho a impressão que a polícia vai solucionar rapidamente, Percival. Exatamente isso, Bate. Não existe crime perfeito, e sim investigações imperfeitas que são completamente diferentes. Aí, no caso do cantor, fica evidente que os assassinos estavam à espreita. Eles sabiam que o cantor sertanejo iria pra esse lugar, ou seja, a casa da mulher que é sua sogra. Então, estavam lá à espera, estavam lá de tocar ele. E quando ele chegou, houve um rápido diálogo e ele foi morto. Quer dizer, o ponto agora da investigação é saber a quem interessaria a morte do cantor. Quem tiraria proveito disso, dessa situação? É o que está sendo investigado agora. Por enquanto, tudo um mistério, Bate.